A hora de 18 minutos, vamos lá gente, quem vem agora aqui na tela trazer o recadinho dele é o Valdir do Hipermenu. Fala Valdir que eu te escuto. Alô Marcia, estamos de volta pra falar do Hipermenu e eu quero trazer agora o depoimento da dona do sirene. A dona do sirene tinha dificuldade pra se levantar quando sentava no chão. Veja ela falando aí agora. Mas quando que eu fazia isso, ó, ó, eu me abaixo, ó, ó, eu não sinto, eu me sinto no chão, ó, 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 é que coisa maravilhosa. Tinha de chamar o guicho pra me levantar se eu sentasse no chão, agora não, graças a Deus. Eu estou muito bem, graças a Deus. Tudo de bom, ó. E você vai ficar aí sofrendo com esses problemas? Eu sei que não vai de jeito nenhum. Porque o Hipermenu está em promoção para os 30 primeiros que ligarem agora. Um frasco custa 70 reais, mas levando dois frascos você vai pagar só 100 reais. Ligue agora. Novo telefone do Hipermenu aqui em Manaus. 9-9-4-0-0-0-0-5-8. Repetindo, 9-9-4-0-0-0-0-5-8. Ou corra pra loja. Nós estamos na Floriano Peixoto 215. Fique em frente a Bemal, ali da Floriano Peixoto, no centro de Manaus. Está aí o recado, 12 horas e 20 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só, gente, a gente continua falando aqui dos nossos poderes, dos nossos representantes. E o prefeito Arthur Neto comemorou nessa sexta-feira 40 anos de vida pública. Período em que, além de administrar Manaus, foi deputado federal e senador da República. No evento, houve a expectativa de que ele anunciasse apoios para as eleições deste ano de 2018. Vamos ver. Arthur Neto chegou acompanhado pelo governador Amazonino Mendes e, em entrevista coletiva, não falou sobre apoio ao governo para a reeleição. Disse apenas que a parceria entre prefeitura e governo é para obras na cidade de Manaus. A gente sempre pensa em asfalto, a gente sempre pensa em drenagem, mas a gente tem muito mais coisas para fazer, muito mais possibilidades de trabalho em conjunto, muito mais. E a gente vai poder fazer isso de maneira mais ampla, enfim, e para o bem da cidade, para o bem do povo. O mesmo aconteceu com o governador. Ao ser questionado sobre uma possível aliança, ele desconversou. O que nós temos agora é uma preocupação muito grande de trabalharmos juntos. Esse foi o nosso propósito lá atrás, para ajudar a prefeitura. A prefeitura precisa. O tempo para o anúncio da composição que Arthur vai adotar está se esgotando. O período de convenções partidárias já começa no próximo dia 20 e termina no dia 5 de agosto. Ainda há especulações de que ou o vice-prefeito Marcos Rota ou o deputado federal Arthur Bisneto possa concorrer ao pleito como vice de Amazonino nas eleições para governo. Todos se limitaram a falar apenas sobre as homenagens aos 40 anos de vida pública do prefeito Arthur Neto, que ele diz ter sido marcado por muitos desafios. Os momentos mais do regime autoritário, as pressões que sofri, a prisão que sofri, a cassação do meu pai, o cerco ao congresso e o já deputado pelas tropas da emergência comandadas pelo general Newton Cruz, tudo aquilo foi muito duro. 12 horas e 22 minutos, você que acompanhou o nosso programa da comunidade, ligou para o nosso agora premiado? Ligou para ganhar um super bolo do bolo, um super bolo lá da casa de bolo caseiro, bolo da vovó Tereza? Ligou? Então vamos lá, agora premiado no ar. É porque eu estou pensando num bobó de camarão, minha gente. Estou pensando agora, neste momento, num bobó de camarão. É por isso que a gente faz o bobó. 12 horas e 22 minutos, nós temos aqui um super bolo de chocolate, lá do bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. A ligação vem lá do Jorge Teixeira. Mão de galô, diga bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Alô! Mão da vovó Tereza, a primeira casa de bolos caseiros em Manaus. Foi por pouco, hein? Escapou fedendo com a boca. Como é teu nome? Andréia. Andréia, foi por pouco, Andréia? Foi, é muito nervosinho, porque eu estou deixando desde cedo. Está ligando desde cedo. Pronto, já ganhou, agora pode ficar calma. Andréia, vem buscar até às 5 horas da tarde teu bolo, tá? Se tu chegar a 5 e 1, tu já leva sem uma fatia, porque o Carlinho já tirou uma fatia para ele, tá bom? Tá, ok. Vem às 5 horas. Muito obrigada, viu, Andréia? Muito obrigada para todo mundo do Jorge Teixeira, viu, que está ligado. Cadê os ingressos? Deixa eu pegar aqui os ingressos. Nós sorteamos já o CI Play Arts Cinemark. Falta Cinépolis. Está aqui nas minhas mãos o Cinépolis. Está aqui, ó. Vou mostrar aqui para o Tony. Tem que ligar, tem que mandar agora uma foto com o ingresso que você quer. Então, só temos ingresso Cinépolis. Cinépolis tem lá no Milênio, no Plaza e lá no Shopping Ponta Negra. Tá? Então, tem que mandar a foto agora. 994217147. Tem um par de ingressos para você que é telespectador do programa da comunidade. Nada de mandar foto de ingresso do outro cinema, não, tá? Tem que mandar do Cinépolis porque o sorteio agora é do cinema Cinépolis. Manda agora para o 994217147. Todos os dias, em todos os blocos do programa, nós vamos sortear pares de ingresso para você. Então, fica atento aí porque ninguém vai ficar sem ir para o cinema mais, não. Tá bom? Fica ligado. Ah, e fique ligado também ao regulamento que tem atrás, porque tem dias para você poder ir. Vamos para o Nossa Senhora das Graças. O Marcos Paulo mandou a foto. Rola, põe a foto para mim. Deixa eu ver se está tudo certinho com a foto dele. Vamos auditar aqui a foto. Certo, o Marcos Paulo levou um par de ingressos do Cinépolis. Vem buscar aqui, tá bom? Vem buscar aqui na TV que fica aqui pertinho de você. 12 horas e 25 minutos. Sábado teve o nosso Agora é Festa. Festa bombou, estava todo mundo lá no estacionamento do Shopping Filipe Dau. Bruno Fonseca preparou todo o material, fazendo um resumo para você, para a gente ver essa festa toda. Roda para mim. As atrações levaram o público ao delírio, com sertanejo, forró e música eletrônica. Para mim é um prazer receber esse convite. Preparei um set totalmente especial para a galera, que aqui o público é bastante animado. Kevin, segunda vez já no Agora é Festa. É uma atração obrigatória, quase? Graças a Deus, a rapaziada teve muito tempo que confia no nosso trabalho. É a segunda vez, dois anos consecutivos que a gente está aqui. E é um prazer para a gente, é uma honra mesmo estar participando desse evento tão maravilhoso e com uma grandeza tão imensa que é esse aqui. É a primeira vez do Forró na Pegada no Agora é Festa. Sucesso total, lotação, palhos e amor. Graças a Deus, tudo certo. Um evento maravilhoso aí, o Agora é Festa. Lucas Moura, pela primeira vez no Agora é Festa. Lucas, o que você achou do nosso evento? Gostou? Trouxe aí repertório de primeira? Primeiramente, queria parabenizar a equipe do Agora é Festa, né? Foi um prazer e uma honra. Estou agora aqui assim, extras ainda, porque a festa foi boa demais. Quero agradecer e mandar um beijo para a galera de Manaus, que compareceu aqui no evento. Foi lindo, lindo, lindo. E eu só tenho que agradecer a todos vocês. A nossa Márcia Lasmar foi a anfitriã da festa. A gente precisa ter esse contato e o Agora é Festa é para isso, para poder ligar a gente com todo mundo que assistiu agora, todo mundo que participa das nossas brincadeiras, que liga para a gente, que manda o WhatsApp. É extremamente importante que nós tenhamos esse contato olho no olho. É para isso que serve o nosso Agora é Festa. E eles não poderiam faltar. Emerson Santos, que levou ao palco o Na Minha Casa Agora, e os personagens, Guadalupe Monserrat e o Ariel Valter. A Guadalupe fica montando dinheiro para o meu avô, para o meu avô, para o meu pai, para o meu tio. E a gente pensou assim, ou ela está roubando ou está traficando. Como é que você consegue esse dinheiro aqui na capital? Salmo 91, Carrefour, TV em Tempo, todos eles apoiando o meu programa, o meu show e o meu quadro. Eu vou ficar rica! Mas brincado! Guadalupe gostou hoje? Adorei! Gente linda, maravilhosa, brincaram com a gente. Eee! Olha só aqui! Não contavam com a minha sucia! Emerson Santos também aqui, contagiou toda a galera. Foram os apresentadores oficiais aqui do Agora Festa, junto com a Márcia Lasmar. Como é que foi? Mais um Agora Festa, né, Emerson? Mais um Agora Festa para a conta e foi uma festa belíssima, uma festa maravilhosa. Graças a Deus, deu tudo certo. O público compareceu, muitos prêmios também para alegrar. Agora, pelo meio da multidão, o reconhecimento ao programa da comunidade foi intenso. Todos na mesma sintonia. Muito bom aqui, aqui é um ambiente muito bom, familiar. Gostou? Muito! Vale a pena. Diz uma coisa, vieram para agora é festa para namorar? Sim, aproveitar a festa que está ótimo demais. Cadê um beijinho na boca? Aê! Veio eu e a família aí. Família toda! Família toda! Olha todo mundo aqui, ó. Um público de 20 mil pessoas. Como é que o senhor está? Tudo bem. Tudo bem? Está curtindo? Agora a festa aqui desse meio, ó. O estilo, né, o público compareceu, né, e veio prestear a festa. O nosso repórter policial, Valdir Adriano, veio para o meio do povão, se divertindo agora é festa, é isso? É a prata da casa e eu adoro o povo, né? Então a gente veio se divertir, aproveitar a festa também. Eu sou morador da Zona Leste, então estou aqui. Para o diretor de jornalismo da TV em Tempo, o Agora é Festa é a resposta de um trabalho positivo. Lotamos a capacidade do estacionamento, então isso é uma resposta positiva ao trabalho que a gente vem desenvolvendo na TV em Tempo e no SBT com todo mundo. E a gente só tem a agradecer a todos. O envolvimento foi de todo o grupo Ramaneves que acredita no projeto. Muito gratificante a gente poder levar para quem está em casa uma imagem com qualidade. E assim, é uma forma da gente aproximar o programa do público. E aqui a Zona Leste recebe a gente muito bem. E dessa forma a gente consegue com muita alegria levar imagens de qualidade para quem está em casa, quem não pôde vir para cá e acompanhar um pouquinho da festa. É uma grande satisfação a gente poder promover esse evento para os nossos telespectadores. E assim, está sendo muito bom realizar aqui porque a galera está massa, veio mesmo, prestigiou, foi muito show. Muito satisfeito, Bruno. O Corre Corre não é nada. É diante da satisfação que a gente tem de fazer o programa lá no estúdio e agora aqui na festa para esse povo da Zona Leste. Agora é só esperar a próxima edição que virá com muitas surpresas. O Corre Correia estava com dor de barriga e foi assim mesmo. Porque ninguém pode faltar o nosso Agora É Festa. Estava todo mundo lá no osso do peito comemorando junto com você. 12 horas e 30 minutos. Vai ter mais, hein? Aguardem.